Já conhecia a África? Não, não conhecia. Vai custar-lhe adaptar-se. Isto aqui é muito diferente. O que custa mais são os primeiros 10 anos. Virgílio Ferreira é um dos maiores escritores portugueses do século XX. Este ano, feliz coincidência, o Fantasporto dico-lhe especial atenção. Não só Manhã Submersa, de Lauro António, foi projetado na homenagem ao cineasta, como também Fernando Vendrel veio aqui apresentar o novíssimo filme, em que a estreia mundial trata-se de Aparição, também uma adaptação de um romance do escritor. Vendrel venceu com a Aparição o Prémio do Melhor Filme Português no mesmo festival, onde estreou há 20 anos a primeira longa-metragem da carreira, Fintar o Destino. Este novo filme foi feito a pensar sobretudo no mercado português. Eu acredito que a história é internacional, mas fiz o filme de uma forma muito urgente e muito voltada para o país onde eu estou a viver, para a língua que eu estou a falar. Interessa que o filme corra-se internacionalmente, mas estou muito interessado que haja algum impacto, ou comece, pelo menos, a criar algum impacto dentro dos espectadores nacionais. Eu já tive filmes que tiveram grande reconhecimento internacional e que tiveram só 600 espectadores em Portugal. É uma situação que eu quero que seja transformada. Jaime Freitas, Vitória Guerra e João Cachola são os atores principais. A história leva-nos a Évora nos anos 50. Conta um triângulo amoroso entre um professor recém-chegado, a filha de um casal de burgueses a quem dá explicações, e um aluno. A aparição chega às salas portuguesas no dia 22 de março.